Observem senhoras e senhores, este dia 21 de setembro de 2022 A beleza da natureza aqui na rua Freio de Lom Presença de galinhas e pombinhas, que maravilha, rapaz Vou dar até um zoom aqui, para que vocês observem Exatamente aqui na rua Freio de Lom Álvaro Enho, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo Galinhas e pombinhos Valeu Jesus São mocinhos, olha passando no meu dedo e estão ali